Já anoiteceu pessoal aqui no Recife, eu estou no país de Setúbal, para quem não sabe, comprando bolo de macaxi, já paguei e aqui ó, esse é o meu bolo, quanto foi esse bichinho? 15 milhões, 15 milhões pessoal, bota em bala aqui, maravilha pessoal, olha aqui ó, a barraquinha de milho, aí temos o bolo, temos pamonha, olha que delícia aqui ó, pamonha, essa pamonha aqui não é aquela pamonha que tem com linguiça dentro não né, é assim, e temos aqui também ó, canjica, mas eu gosto de pamonha, então está embalado, já está pronto, vai dar um reforço? Já está pronto pessoal, vamos seguir, olha aqui ó, no instante anoitece né, chegamos de viagem, quem viu o vídeo, fomos eu, marido e a filha, a cidade de Gravatá, pertinho aqui do Recife né, e agora eu tenho um saltinho para comprar um bolo de macaxeira, olha o céu avermelhado aqui no Recife, olha que beleza, para tomar um cafezinho né, com essa delícia. Já demos um saltinho pessoal ali ó, no supermercado, e quando eu estava em Gravatá né, aí chegou a notícia que a rainha da Inglaterra teria falecido. Muita gente nem sabe ainda né, não viram ainda os noticiários, vão ver agora à noite né, aí eu estava falando com o marido o seguinte, será que vai ter a coroação do Prince Charles né, imediatamente, ou vai ter primeiro o funeral todinho, para depois né, fazer a coroação, e será que a gente vai ver né, todo o acontecimento, ou vai ter feito discretamente né. Pessoal pessoal, vamos ver o Prince Charles né, virar rei, aí eu lembrei de a princesa Diana tão bonita né, podia estar agora do lado, o marido virando rei né, e ela ali bonitona, mas infelizmente, deixou essa terra ainda cedo bonita né, olha que beleza.